Olá, bom dia. Presidente Lula vai hoje à região de Raposa Serra do Sol para encontro com povos indígenas de Roraima. Merenda escolar terá reforço de mais um bilhão e meio de reais este ano. Mulheres de favela terão acesso a cursos para incentivar o empreendedorismo. Caixa vai investir 16 milhões de reais no projeto. Segunda-feira, 13 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula desembarca agora de manhã em Boa Vista, capital de Roraima, para participar da reunião de lideranças indígenas na região da Raposa Serra do Sol. E quem está lá e vai trazer as informações para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica. Tudo bem, Natália? Bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha. A previsão é que o presidente Lula participe do evento a partir de meio-dia no horário de Brasília, 11 horas no horário de Boa Vista. A edição de número 52 da Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima vai até amanhã, terça-feira, aqui no lago Caracaranã, em Normandia, e conta com a participação de cerca de 2 mil lideranças de diversas etnias. O objetivo do encontro é discutir temas prioritários para o movimento indígena. Além do presidente Lula e da presidente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapchana, participam da programação representantes da Polícia Federal, do Ministério dos Povos Indígenas, do IBAMA, INCRA e também do Ministério Público. Bom, ontem nós acompanhamos aqui o evento e preparamos uma reportagem que você confere agora. Roraima concentra uma das maiores populações indígenas do país. Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada pelo governo do estado, dos cerca de 534 mil cidadãos entrevistados pelo IBGE para o Censo Demográfico 2022, 83 mil se consideram indígenas. São 465 comunidades formadas por diversas etnias. Parte desse grupo vive na terra indígena Raposa Serra do Sol, uma área de 1 milhão e 700 mil hectares no nordeste de Roraima, que se divide entre extensas planícies e cadeias de montanhas, nos municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã. A reserva foi homologada por um decreto do presidente Lula em 2005 e demarcada de forma contínua em 2009, por decisão do Supremo Tribunal Federal, após anos de disputa entre grupos indígenas e agricultores que ocupavam a região. Símbolo de resistência, a Raposa Serra do Sol foi a região escolhida da Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Todo ano, lideranças de várias etnias se reúnem aqui no lago Caracaranã, em Normandia, para discutir pautas importantes para o movimento. Nós temos como pauta prioritária pedir imediatamente a conclusão de retirada do garimpeiro da terra indígena Yanomami. A gente está pedindo também que seja feita a proteção dos territórios indígenas. Nós estamos aqui nessa Assembleia para rever, reivindicar, buscar e melhorar nossa situação indígena. A minha preocupação é construir a escola. Durante o evento, que dura quatro dias, os participantes também vendem produtos orgânicos e artesanato, dormem em redes e barracas e preparam a própria alimentação. E quem tem o dom na cozinha, tem a tarefa de cozinhar para muitos. Eu faço o meu possível para poder fazer, né? Dar um gostinho no alimento, né? Numa reunião com prefeitos e prefeitas de todo o país, o governo federal anunciou a retomada de obras interrompidas com o auxílio de uma plataforma para identificar construções paralisadas. Durante o encontro, também foi anunciado o aumento dos valores destinados à merenda escolar. O reajuste da merenda escolar será de até 39%. Os valores serão repassados a estados e municípios por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e devem beneficiar mais de 40 milhões de alunos de escolas públicas em todo o país. A gente sabe e tem ciência de que a alimentação na escola é a única fonte de alimentação das nossas crianças na nossa região e mais um investimento no PNAT e no PAA, mostra o compromisso de Lula, principalmente com quem mais precisa. Em 2023, o investimento será de 5,5 bilhões de reais, 39% para alunos do ensino fundamental e médio, 35% para pré-escola e educação básica e indígenas e quilombolas, 28% para creches, escolas em tempo integral, educação de jovens e adultos e atendimento especializado. Tem muitas crianças também que dependem do lanche da escola, da comida da escola e também a gente fica feliz de estar trabalhando, de estar fazendo isso e vendo que eles estão felizes também. Esse programa, além de inserir gênios alimentícios produzidos pela agricultura familiar, esse é um dos eixos, é garantir a educação alimentar para garantir produtos de qualidade na mesa dos nossos crianças e jovens nas escolas brasileiras. Portanto, construir cardápios saudáveis nas escolas. Durante a reunião com prefeitos e ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também anunciou a plataforma Mãos à Obra. A ferramenta vai permitir mapear o conjunto de obras paralisadas no país e que devem ser retomadas. E para tornar isso viável e rápido, a gente vai usar uma rede de parcerias, essa que eu comentei, que existe desde 2015, onde estão todos os estados e 39 associações de prefeituras que acabam chegando a todas as prefeituras no Brasil, onde essas pessoas serão capacitadas e vão poder prover qualquer tipo de informação necessária a cada prefeito que queira e que precise utilizar o sistema. E com isso a gente vai ter esse canal muito importante, para que a gente possa saber cada obra que está paralisada, o que que falta. Nós temos, só para vocês terem ideia, mais de 14 mil obras paralisadas nesse país. Obras que começaram no meu governo, que não foi acabada, obras que começaram no governo da Dilma e nós então, pode ficar certo que nós vamos retomar. O governo federal vai compensar em quase 27 bilhões de reais os estados que perderam arrecadação no ano passado. A perda ocorreu por conta da lei que limitava em 18% a cobrança do ICMS de setores estratégicos, como energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Os governadores chegaram a informar que a limitação da alíquota em 18% gerou perdas de 45 bilhões de reais no último semestre de 2022. O valor de 26,9 bilhões de reais foi cravado após pouco mais de dois meses de negociações. Uma boa parte disso já está resolvida, porque alguns estados conseguiram liminar para não pagar as parcelas referentes às suas dívidas com a União. Teve estado, inclusive, que deixou de pagar mais do que teria a receber e isso vai ser dado num tratamento específico quando isso aconteceu. Os valores serão abatidos da dívida dos estados com a União. Aqueles que não têm dívidas vão receber aportes de recursos. O impacto vai estar diluído ao longo dos próximos, deste ano, em mais três, até 2026. Ele virá via abatimento de dívida para aqueles estados que possuem dívida com a União. Em alguns casos, eles têm estados que não têm dívida ou têm uma dívida muito pequena e ocorrerá aportes nesses casos. O governador do Piauí, que representa os 27 governadores nas negociações, informou que, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o acordo ainda será levado ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Chegamos finalmente a um meio termo que agradou, ou pelo menos possibilitou que os 27 governadores e governadoras assinassem um acordo junto à Secretaria do Tesouro Nacional e agora vamos levar ao Supremo Tribunal Federal. Então ainda tem outros passos para virar realidade esse acordo, porque envolve matéria legislativa que foi judicializado, então é importante que tenha participação do Congresso Nacional e também a homologação pelo Supremo Tribunal Federal. O governo federal prepara um plano de investimentos para atender as áreas de infraestrutura social e produtiva do país. A expectativa é de que ele seja lançado em abril. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante reunião com ministros no Palácio do Planalto. O presidente Lula reuniu 13 ministérios para a apresentação de um cronograma do plano de investimentos do governo. O plano vai trazer as diretrizes e cronogramas das áreas de infraestrutura social e produtiva. A reunião tratou dos investimentos das obras de infraestrutura. A ideia é um programa que substitua o antigo PAC para incentivar novos empreendimentos. Esse plano de investimento vai reunir os investimentos diretos federais de orçamento público da União, os investimentos através de concessões do governo federal, e nós vamos iniciar o que estados e municípios, especialmente os estados, já fazem há alguns anos, projetos de PPP. O presidente Lula destacou também o papel dos bancos públicos para alavancar os investimentos e acrescentou a importância do financiamento de pequenos e médios empreendedores, cooperativas e grandes empresários para a geração de emprego. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras, é dinheiro transformado em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, em educação, sabe? E sobretudo em emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro. Quase 2 milhões de vacinas bivalentes contra a Covid-19 foram aplicadas desde fevereiro com o retorno do Movimento Nacional pela Vacinação. As vacinas bivalentes protegem contra o vírus original, a Ômicron e subvariantes. A Caixa lançou no Rio de Janeiro um projeto piloto de empreendedorismo para mulheres em situação de vulnerabilidade social. É o Mulheres de Favela, que vai contar com mais de 16 milhões de reais para capacitar até 1.800 mulheres em cursos presenciais e à distância. A Caixa Econômica Federal vai investir mais de 16 milhões e meio de reais no projeto que pretende impulsionar a emancipação de mulheres que moram em favelas. A princípio, serão instalados laboratórios de capacitação em comunidades do Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O primeiro deles vai beneficiar as cariocas do Complexo da Penha. A inauguração ocorreu na sexta-feira, com a presença de várias autoridades. A Caixa está investindo milhões do seu programa de sustentabilidade, do seu fundo de sustentabilidade, para poder garantir a emancipação das mulheres, garantir ações de empreendedorismo. Os laboratórios de inovação social vão oferecer vários cursos, como maquiagem, manicure e design de sobrancelhas. E todas as alunas terão aulas de marketing digital e empreendedorismo. A expectativa é que 300 mulheres sejam capacitadas em cada laboratório por 45 dias. Outras 1.500 devem participar de oficinas online. Garantir as condições de qualificação, de acesso a uma condição de colocar um negócio. Porque a orientação é que a gente tenha a capacidade de nunca perder esse direito de sonhar. Sonhar, acreditar, realizar e fazer acontecer e vencer. A ideia é investir na força e na criatividade das mulheres. As políticas públicas, elas não são feitas por um governo, elas são políticas de Estado e é para a população. E é a população que tem que se tornar dona dessas políticas públicas, para que as políticas públicas nunca mais sofram o que sofreram nos últimos anos. A gente precisa trazer empregabilidade para essas mulheres, a gente precisa trazer proteção, a gente precisa parar de ter mães chorando, corpos de seus filhos dentro da favela, e de todas as favelas do Rio de Janeiro. E essas parcerias são primordiais para que o povo favelado viva uma vida digna de respeito, que a gente sabe que precisa desse olhar atento. E a gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.